Opa, calma aí, vamos lá, entramos... Não, deixa eu dar um load completo, né, porque senão... Uax! Porque senão, cara, eu não vou lembrar o que aconteceu, né, eu preciso do dia, que dia é hoje? Ah, mano, o jogo não tem o dia, ô caralho. Inferno. Como é que eu dou... que eu abandonar aqui? Tá, vamos lá, chat, o último arquivo que é o extra, tá? Fizemos todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, 25? Ah. Rivalidade na mansão, 10 de maio de 2003. 10 de maio de 2003. Ops, eu não sei escrever 2003. Quase meu aniversário de 13 anos, hein, se eu fosse nascido, porque eu não era, né? Não era, caso. Tá, vamos lá, a gente chegou na casa, pau, sangue! Alguém foi arrastado daqui pra fora, eu imagino. Certo? Porque tá arrastado daqui, ou de fora pra dentro. Não, cara, é o corpo. O corpo foi arrastado daqui pra fora. Tem uma mala aqui. Uma balinha pra tosse. Alguém tossia. Já vamos escrever aqui. Alguém tossia. Alguém tossia. Tinha bala pra tosse? Alguém tossia. James Mendes, controle de pragas. Ratos e bichos nojéns. Tá, tinha praga. Em algum lugar. Um colar, tá. Vou sentir saudades de você, pai. Tá bom. Alguém era pai da filha dele. Não sabemos quem ainda. Mas tinha um colar. Ah, vamos ver o diário aqui. Eu não sei que o promotor público só me disseram que ele quer prestar queixas contra o garoto Holt. Holt? Será que é filho do cara lá? Tem fudento. Ah, não. Era Bolt, né? O outro. Era Bolt. Era o Boltalha, né? Mesmo que ele seja menor de idade. Nota. Dizer a ele que é provável que isso não avance. Jantar com o Joseph Michaels. As três. O papai deixou a espingarda na cabana de lenha. Pegue a arma e não deixe de ir. Próxima semana devolvê-la a ele. Promotor público de sismo nomeou como promotor do caso Barley Davidson. Caio Santino deve ter os arquivos iniciais prontos às duas. Ligar pra Daniel Riley. Mano, é muito nome. Reunião com o Carlos, o advogado da família de Barley. Tá, Carlos é o advogado da família. Carlos. Advogado da família de Barley. Né? Buscar Ruby a cinco. Meu pai morreu. Cancelar tudo nessa semana. Ligar pra Valer... Valery. Não sei quando chegar em casa. Não vai ser bom ver Ruby. Hum... Ruby é a filha do pai dela. E o pai dele morreu. O pai do cara da tosse foi o que morreu. Ele cancelou tudo a semana porque o pai morreu, né? Ligar pra Sammy. Ligar pra Harrison. Levar Ruby no parque. Buscar Ruby na escola. Na escola, não sei. Ligar pra Félix pra uma atualização. Almoço. Cancelou tudo. Cancelou tudo porque o pai morreu. Tá. Ali vimos tudo. Celular. Mensagem. Lembre-se de preparar seu discurso até sexta-feira. Começaremos preparativos para o brinde às onze. Espero que você possa chegar cedo pra ajudar. Sim, claro. Oi, Félix. Félix? Alguém chama Félix. Não sei quem. Estarei de volta às duas. Tem umas coisas pra fazer. Entendi. Certo. Até lá. Se eu ver essa merda, cara, tô cansado da atitude dele. Então o plano ainda tá de pé, certo? Nós três concordamos que ele precisa ser colocado em seu lugar, certo? Agora não vou parar de jeito nenhum. Já consigo imaginar aquela dele quando eu jogar sujeira pra cima dele. Não posso acreditar que vamos fazer isso. Você sabe que meu filho te admira. O que é de se esperar. Apenas tenha certeza que meus filhos não estejam por perto. E... Excluir uma mensagem, hein? Impedir que o Roger beba demais. Damian Goodman, filho de James Goodman. Tá. Tão fazendo progresso a nossa investigação. Felipe Braxton tem uma ligeira intolerância à lactose. Tá. Quem que é Felipe? Não é o Felipe, né? Intolerante à lactose. Cara, vocês tão anotando, né? E o Roger? Não sei quem que é Roger. Sim? Tá. Evelyn Fletcher, mãe de Joshua. Hum... Muito nome nesse daqui. Evelyn Fletcher. Mãe de quem? Joshua. Fletcher. Fletcher. Filho da mãe dele. E ela é mãe do filho. Mãe do filho dele. Dela. Filho. Ah... O Roman é alérgico à... Calma. Quem? O filho de Roman. Quem que é do Roman? Não sei. É alérgico à nozes. Lembrar-se de William Riverside. Nossa, é muito nome, cara. Eu vou ter que anotar todos os nomes. Ah, aqui na cozinha, o que que rolou? Nada. Na cozinha tamo safe. Na cozinha não rolou nada. Tá, ó. O cara é intolerante à lactose, mas tem peixe aqui, hein? Tá esquisito. É queijo, quer dizer. Falei errado. É você? Mano, tá com algum... Ó. Esse quadro tá meio psicotécnico. Olha. É aquele quadro que muda, dependendo de você olha, tá ligado? Ó. Tá, aqui não tem mais nada. Ó, a festinha tava rolando. Festa de morte, né? Aparentemente. O pai morreu. Era o Galagô daqui uns anos, o pai. Tá. Comprou tanta carta de médica que ficou milionário. Né? Daí, pô, teve filho e deu merda, né? Pra pegar a herança do Galagô. Quem que vai ficar com a cartinha de Charizard? Quem que vai ficar com a cartinha de Charizard? Sou eu, hein? Não, sou eu. Nossa, é a cartinha da Érica, hein? Que vale mais. Nossa, que perigo. Opa, velho. Mordida. É brincadeira isso. Kabum! Notas e análise da venda das propriedades dos mercados e terras da Carolina do Norte. Chamando todos para o bum. Kabum! Grupo CEO do Grupo Imobiliário Rios. De Gordon Hush Hughes. Querido Félix. Cara, Félix é o morto? Quem que é Félix? Quando você estiver lendo isso... Calma. Quando você estiver lendo isso, eu já terei falecido. Esta carta é uma nota adicional ao testamento que deixei. Contratei a Stanton Law para ser intermediária e supervisionar a distribuição do restante da minha riqueza. Esta carta é para justificar o processo de pensamento que está por vir. Cada filho receberá pontos com base no seu status de emprego e na condição do seu casamento ou relacionamento. Tá, calma. A divisão de herança... O véio morreu. Ela agou. A divisão da... Caralho, meu teclado tem outra língua. A divisão da herança vai ser baseado em pontos com base nos status de emprego e na condição de casamento ou relacionamento. Tá, tá, perfeito. Se estiverem desempregados, receberão um ponto negativo em seu valor total. Isso porque não tolero preguiça. Se tiverem algum trabalho em geral, recebem um ponto. Hum... Se tiverem um cargo público, recebem um ponto a mais. Uma posição de gerência intermediária, um ponto adicional. Se tiverem uma posição de direção ou superior, podem receber dois pontos. O casamento era algo sagrado para mim, assim como para a mãe deles. Se forem solteiros, não recebem nem subtraem pontos. Se forem divorciados, eles têm um ponto retirado. Se forem casados, ganham um ponto. Se forem divorciados e têm um único ponto retirado... Ué. Se forem casados, ganham um ponto. Calma, eu já li isso. Tá repetindo. Se eles forneceram à família um único herdeiro homem, eles ganham um ponto adicional. Quem tiver maior número de pontos, receberá um acréscimo de 15%. Tá, tá. Maior... Maior número de pontos, acréscimo... De 15%. Onde que eu parei? Eu me perdi. O segundo maior, 10%. Segundo maior, 10%. E o terceiro maior... Terceiro maior... Cadê? Perdi. Eu perdi! Ah, o mesmo. Receberá o mesmo. A pontuação final receberá 5%. O último, 5%. Tá. Cadê? Me perdi de novo. Aqui. Sei que isso pode parecer um pedido estranho, mas meus filhos foram criados de acordo com os meus valores. Tenho orgulho de cada um deles, mas sempre gosto de recompensá-lo com subsídio com base nas tarefas que realizaram. Esse é o meu subsídio final. Sei que você seguirá minhas instruções sem questionar, como sempre fez. No entanto, quero que saiba que com a minha morte, seu contrato chegou ao fim. Você não precisa mais trabalhar para a família Rios. Eu quero garantir que não sinta nenhuma obrigação de fazer isso. Se você está preso a se aposentar e desejo que possa viver o resto da sua vida com a sua esposa e a sua esposa em paz. Portanto, espero que cumpra meus últimos desejos, não como meu mordomo, mas como meu bom amigo. Calma! O Félix era o mordomo, então. E ele que ia separar... Eita! Mordomo. Ele que ia separar a herança, né? Os pontos. Ups, os pontos. Os pontos da herança. Eita! Cara, que velho folgado, né, mano? Vamos falar a verdade? O cara trabalhou pra caralho, virou bilionário. Ele quer que eu, o filho dele, trabalhe? Me poupe, irmão. Quero ser herdeiro. Fala sério. Quero ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, mano. Brincadeira, velho. Eu não ia trabalhar, não, mano. Pô, tem mais o que fazer, velho, se eu for ser herdeiro. Tá maluco? Eu vou ficar trabalhando, mano. Porra, velho. Brincadeira, né? Você já fica? Ah! Ó, tem uma casa... Uma chave do mercado aqui, Freshmart. Né? Ia virar streamer? Será, mano? Que eu ia virar streamer? Se eu for ser herdeiro? Alanzinho Jr. vai ser herdeiro? Cara! Ele tem sorte. Ele, na verdade, ele tem azar, né? Que o pai dele é muito mão de vaca, então ele tá fudido. Né? Ah, me dá uma cartinha de Pokémon. Eu não te vira, mano. Eu não, mano. Tá maluco, velho. Ah, tem mais um difunto no segundo andar, hein? Duvido? Você acha que eu não ia ser assim? Pede pro tio Galagô. Pede pro tio. Eita, porra. O que aconteceu aqui? Alguém bateu a cabeça. Que forte, hein? Que que é isso? E o vaso tá quebrado. Deram uma vazada na cabeça de alguém. Ah, não tem muito pra gente explorar, então. Aqui em cima tem dois cômodos só. Aqui embaixo a gente já explorou tudo. Não, faltou aqui. Deixa eu explorar aqui. Vamos explorar tudo embaixo, tá? Alguém caçava. Temos roupas, muitas armas. Walkie-talkies. Um cofre. O que é o som desse jogo, mano? Mas se o filho pedir carta de Zelda, tu dá? Irmão, meu filho vai ter uma escolha simples, tá ligado? Eu vou botar três jogos na frente dele quando ele nascer. Zelda, Free Fire e LoL. Se ele escolher qualquer um que não seja Zelda, ele vai ser deserdado, mano. Simples, tá ligado? Tem uma faca solta aqui, hein? Por quê? Ah, mano. E Red Dead? Não, Red Dead, pô, é o mínimo, né? Tá faltando duas armas aqui também, hein? Tem uma no chão. Ah, mas tem uma arma sumida, hein? Uma arma desaparecida. Aqui tá full. Uma arma desaparecida, uma no chão. Parece que alguém pegou uma na pressa e derrubou a outra, tá ligado? Pegaram uma aqui, a outra bateu ali e caiu no chão. E pegaram a bala que tava aqui dentro também. Então, alguém que caçava que pegou essa arma. Que sabia onde tava as coisas, eu acho. Né? Tem que tentar descobrir quem que era o caçador aí. Ó, ele caçava servo. Tá, vamos subir. Porque acho que aqui embaixo a gente olhou tudo já, né? É, não é muita coisa. Tá, daí aqui em cima, o que que é esse negócio quebrado aqui? Alguém deu cabeçada aqui? Não tem sangue. E aqui? Porque tem um vaso quebrado. E ali? E se o seu filho falar que Rocket League é ruim? Cara, graças a Deus ele não vai ter que passar por isso, de conhecer Rocket League. O jogo vai falir antes. Né? Então, pô. Ah, alguém morreu aqui em cima. E a pessoa morreu sem sangue. O que que isso significa? Tomou uma estatuada na cabeça. Por que que a estatuada tá torta? Lembre-se de preparar seu discurso até sexta. Começaremos os preparativos pro brinde às onze. Espero que você possa chegar cedo pra ajudar. Ok. Até lá. Até. Ah, então o cara morto é a fazer um discurso. Ei, o que você quer de mim? Vamos conversar. Estou um pouco ocupado agora. É urgente. Tudo bem, me encontre lá fora em cinco minutos. Estou no meio de uma ligação. Excluído. É aquela outra mensagem lá de baixo? Pô, chat. Difícil isso daqui, hein, mano? Esse daqui tá difícil. Não tem muita informação, parece. Vou ter que deduzir as coisas? Eu não gosto de deduzir. Ah, eu tenho o áudio pra ouvir, né? Tem um interrogatório, gravação. Calma, 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 calma. Compara os números? Anota o número aí pra mim, chat. 348-912-5766. 378-912-5766. 5, 7, 8... 3, 4, 8... Não, é outro número. Ah, não, calma. Como é que eu vou saber qual número é qual? Eu tenho que saber o número... O outro, né? Qual que é esse número? Ah, sei lá, velho. Ah, não sei. Chat, muito difícil. Falta só um... Mano, não é possível que só falta um lugar pra eu explorar. E eu não tenho nenhuma informação ainda. Só falta eu explorar aqui. Tá, tem um taco de beisebol aqui, golfe. Tem uma chave aqui em cima. A gente sabe que uma pessoa tem filho, porque a gente viu. Qual que eram as perguntas mesmo? Quantas pessoas foram mortas na mansão? Cara, duas. Dependendo do número inserido. Liste o conjunto de nomes. Tanto da vítima, quanto do perpetrador nos campos a seguir. Ah, tem o cu, velho. Como que eu vou saber isso, irmão? Alguém tava voltando. Voltou do Havaí. Aposta direta. 500. Alguém tava fazendo aposta. Apostaram 500. Mais sorte da próxima vez. Obrigado por usar o super bet. Perdeu. Aqui apostou. Ganhou. Ganhou. Ganhou 500 reais na aposta. Quem que apostou aqui, hein? E aqui... Perdeu também. Ah, alguém apostava, hein? Uma recepção calorosa. De Myler's Creek. Olá, meu bem. Estou quase indo. Não posso acreditar que meu velho se foi mesmo. Não quero soar sentimental demais, mas olha, isso está me afetando bastante. Pelo lado bom, vai entrar uma boa grana. Então, talvez possamos finalmente nos estabilizar e relaxar. Só nós dois. Daniela Estrene. Estarei na cidade por umas duas semanas. Dessa vez não terei que me preocupar em procurar emprego o tempo todo. Esses caras não sabem o que estão perdendo. Até lá. Tá. Daniele Estrene. Quem que é Daniela Estrene? Daniela Estrene. Voltando. Filha do Galagol? É... Meu velho é o pai dela, né? Filha do Galagol. E... Chamou alguém de meu bem. Então, assim. Não sei, né? Ei, Han. Hum, é. Isso daqui é coisa de... De namorido, hein? Mas não é casada? É. Não sei, né? Como é que eu vou saber? Ah, chat. Eu explorei a casa inteira e eu continuo sem nenhuma informação. O que que aconteceu nesta casa? Porra! Quarto do mordomo? Qual que é o quarto do mordomo, mano? Tá falando que esse aqui é o quarto do mordomo? Como é que você sabe qual que é o quarto do mordomo? Eita, tem mais coisa aqui. O que que é isso aqui? É uma bolseta, mano. Calma que tem um papelzinho pra eu ler. Harmony Hughes. Quem que é Hughes? Na verdade, a Daniele, ela é... Samuel Hughes. Hughes. Mano, é muito difícil falar. Hughes. Vai, ô. Ah, não sei quem são esses saquinhos não, mano. Os caras jogavam RPG? Essa maleta é de quem, mano? Ah, tinha três muletas aqui e um guarda-chuva. Duas muletas. Tinha três casacos aqui, chat. Um não tava. Essa pessoa tinha filho. Pô, não é possível. Eu não sei o que aconteceu nessa casa. Esse daqui tá muito difícil, esse caso extra. Eu não gostei. Me perdi já. A bolseta é a contagem de pontos? Será que essa é a bolseta de contagem de pontos? O cara é alérgico a morangos. Tem demência de início precoce. Alertar Jóxia. Tem a morango aqui, hein? Opa. Fiz aqui. E, Glifton, vamos servirmos o melhor pros melhores. Roger F. Hughes. Sou chefe. Tá, então o cara era sou chefe de um restaurante. Mais um Hughes. Ah, qual que era o nome do véio? Eu queria saber o sobrenome do véio. Ah, o nome dele é Gordon Rush. Hughes? Ah, então o Hughes, chat. É a família. Calma aí. Eu acho. Qual que é o nome desse daqui? Roger. E o Galagou é o pai. Galagou se chama Galagou Hughes. Tá na carta? É, Gordon Hughes. É ele mesmo. Galagou Gordon Hughes é o nome dele. Ah, falta um filho, hein? Harmony Samuel Roger. Poxa, tá escrito aqui. Roger, Glenn. Calma, Glenn? Será que são os filhos Samuel e Harmony? Porque o nome das pessoas são Elis. Roman. Quem que é Roman? Roman. Quem que é Glenn? Anotou tudo errado? Esses daqui podem ser os filhos, hein? Elis, Roger, Glenn e Roman. Elis. Hughes. Cara, eu acho que morreu mais de dois nessa fase, nessa casa, viu? Eu acho que morreu mais de dois, chat. Deram uma bala aqui, hein? Ah, foi ali. Toma! O cara entrou. Toma! Tomou uma bala. Foi arrastado pra fora. Então, o tiro partiu daqui. Pô, difícil, mano. Pato louco, cão. Bré plus 3. Sleep, bré plus 34. O Bielx, bré plus 2. Alissus, bré plus 2 também. Ahn... Chat, me ajuda. Leão. Cara, eu não posso ir pra mais nenhum lugar. É tudo aqui que eu posso explorar. Eu confio em vo... Ah, eu esqueci de ouvir os áudios. Deixa eu ouvir o áudio. Vai, interrogatório do mordomo. Vamos lá. Esqueci dos áudios. Uhum. 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 Ah, então aqui a gente tem. Uhum. Uhum. Foi o mordomo, mano Tá, então foi os filhos com certeza Tá, e aqui tem os elogios A gente não sabe de quem é quem a voz Nossa, é muita coisa, velho Tá, gente, presta atenção Ó, calma aí, calma aí Não, vamos botar herdeiro Melhor do que filho Porque filho fica meio estranho Né, herdeiro é melhor, eu acho Ah, quem mais? Roman, Glenn Roman, Glenn, Ellis e Roger É, faltou o Roger Tá, o resto são filhos, eu acho, hein Eu acho que Harmony, Samuel e Roger são filhos Não, Roger é pai Ah, herdeiro Eu acho que esses daqui são filhos Tá Né Filho não é herdeiro? Não, ele é filho do quem herdou Né Tá dizendo na pergunta quem são filhos? Não, a pergunta é cada quanto Qual a porcentagem que ele deveria receber Então a gente vai ter que descobrir de quem, ó A gente sabe que o cara tossindo Tem um filho Esse daqui é o cara que tosse, ó Porque tem bala de tosse Ele era advogado, eu acho Então, ó O advogado E o cara que ia É o cara que tosse e tem uma filha Deve ser a Harmony Ah, não, não, não Tem o nome dela aqui, calma É Ruby Quem que é Harmony, então? Então a gente tem que ficar esperto no cara que tosse Vamos ver Vamos lá Presta atenção Voz 1 Ah, é o Mordomo, eu acho Uhum Ah Jonathan Reed é o sucessor da empresa Ah, daí a voz 2 É a dele Vai pra eu ir anotando enquanto Será como é que escreve Jonathan? Was never just my boss Over the time I was given to know him He became one of my closest friends And the greatest teacher I've had Uhum, uhum When I was young, I lived like trash Uhum, uhum I was down on my luck And penniless Uhum Gordon hired me Gave me a chance And told me how to conduct myself The position I have today is because of him Ah And there's nothing I can do to express The gratitude I feel Gordon's own path was also similar Though with different starting points He had to struggle To make his way to the top Hard work Humility And support His virtue É verdade Deixa eu fazer um negócio aqui Vamos lá Voz 1 Mordomo Voz 2 Jonathan Não sei escrever Jonathan Voz 3 Não sei Voz 4 Não sei Onde? Me perdi Aqui Me perdi Ah Tá, calma, calma Filho mais novo é o Roman Filho mais novo Recebeu proposta Gerente Ele foi chamado pra ser gerente da empresa Roman You are a rising star in the real estate world And I'm sure that your father would want you to work with us How about it? Ih, ele recusou Voz 3 É o Roman Calma Voz 3 Roman Ah Cadê ele? Cadê ele? Recebeu proposta Pra ser gerente E recusou Pô, isso daqui tá legal Isso daqui, pô Até agora é o mais legal Porque é áudio Não é só ficar lendo, né? Obrigado, Jonathan Mas eu sou muito orgulho do meu trabalho E eu prefiro não tomar ordens de qualquer pessoa Hum Tá Ah Ah Eu entendi Tá, o cara foi recusado Ficou mesmo norteado I shall give you time to consider the offer Now I believe that Ellis Gordon's eldest Ellis, filho mais velho É a voz 4 Calma Chaves chocoalham Tá, calma O Jonathan Tira se alguém tossia Que a gente vai descobrir Ah Tava carregando Chaves Porque chacoalhou Voz 4 Ellis Tá, Ellis é o filho mais velho É isso? Botei herdeira Herdeiro Filho Mais Velho Hein, jogador de rugby Foi ele que sabugou o cara na parede Pegamos o chat Rugby Rugby A chave é do Ellis? Quem disse que a chave é do Ellis? É isso? É do Ellis a chave? Por que que é do Ellis? Ele botou a chave na mesa? Erro meu? Gente, eu vou confiar em vocês Se vocês estiverem errados Eu vou banir todos vocês Tinha chaves Me perdi Aqui A chave é do Ellis? O MVP awards E o state rings Eu ganho O sucesso Eu tive Foi por causa de meu pai Gordon Hughes As criança Ele sempre estava lá Encouraging me To chase my dreams To chase the ball Ah? Even se ele não é mais com nós Em person Eu vou fazer Make sure to carry on his legacy And ensure our family's success Thank you Oh, Roger, you're up You're up não, né? Sua vez Uh... Tá Pós 5 É o Roger, então Quem que é o Roger? Eu esqueci Ah, a gente não sabe A gente não descobriu Quem é o Tocidinho ainda Eu só quero compartilhar Algumas minhas Precias Com meu pai Um... Quando ele ainda estava vivo Ele frequentemente E eu levaria Glenn e eu Para procurar com ele Ah, Glenn e Roger Iam caçar, hein? Ia caçar Com o Roger Ia caçar Com o Glenn Glenn? We'd have loaded up The truck with our Food Tents And the guns It was An experience We were still young back then But I remember the first time Ih, esse cara aí Chora, hein? Esse cara aí Chora, hein? O que isso significa? Eu, eu lembro daquela época Eu lembro daquela época Fomos Ah, foi o Glenn que foi abaixar Opa, calma, calma O Glenn foi abraçar o mano E falou umas palavrinhas Sus Foi abraçar o... Abralar é foda Abraçar o mano Roger E meteu umas palavras Suspeitas ali Não Recebeu palavras Suspeitas Do Glenn Glenn, obrigado Sorry about that It's been rough for all of us Ah, vocês é o Glenn? É isso? Eu vou continuar Ator Nossa, era o Glenn que tossia Era o Tossidinha Era o Tossidinha Tossidinha Tinha uma filha, hein? Tinha uma filha Ruby Rosie Não lembro o nome dela Foda-se Tá, mas ele não tossiu com força Ele faz... Ele só fez... Isso daí não é tossir com força Tinha uma filha O pai sempre estava lá Showing us Como fazer as coisas Certo Muitas Nós teríamos Apenas Apenas Deu uma limpada Na garganta Ele começou a chorar O Roger chorou Quando matou O primeiro animal Mas porque ele ficou Mal pelo servo Mãe de Deus Quando você chegou Mãe de Deus Mãe de Deus Tá, o Roger é o chefe. Tá. Tá, ele é o torcidinha mesmo. Tá, voz três, é o Roman. Um confio em herdeiros? Uhum, uhum. Um confio em que eu queria cair com o meu próprio sacrifício e sacrifício. Eu acho que o pai apreciou isso, o que alguém tentou fazer sem. Ele foi correto para colocar a fé em mim. O Roman Estate Co. é um grupo como o Hueso-Property Group. Onde ele foi um desafio, e para manter o caminho, foi arduo. É como uma criança. É algo que eu pensei que só minha filha experimentaria. Jonathan, como um lado, eu acredito que é o meu melhor interesse para continuar o grande legado que o meu pai criou. Para continuar o seu business modus operandi. Eu vou comprar o Hueso-Property Group entirely. Ele vai comprar? Eu tenho certeza. Caralho, o cara era muito rico, então... Quem que é o Roman? No meio do discurso, o maluco meteu que vai comprar o grupo do Galagô morto, mano. Maluquice. Isso aí, tá ligado? Ele era casado? Ele era casado? Não falou, né? Ah, é. Pensei que só minha esposa. Sim, falou sim. Era casado e falou que ela tem a sensação de um parto, então tem filho também. Era casado e tem filho. Porque falou que a esposa teve a sensação do parto. Então tem filho. Tem um filho. Silêncio constrangedor. Ah, acabou. Acabou, ouvimos tudo o que tinha. Nick Wiribriá pelos três. Tá, chat, vamos lá. Vimos tudo o que dava pra ver. O que que nos restou? A gente sabe... Na verdade, a gente não sabe nada. Dúvidas? Eita. Ligue pra mim, preciso de alguém pra supervisionar um contrato comercial. Vou sentir saudade de você, papai. Por que vai sentir saudade? Porque eles são... Ele é... Divorciado. Então, o Tucidinha é divorciado, mano. Quem que é o Tucidinha? É o Glenn. Divorciado, mano. Toma. Tá. A gente sabe que ele é divorciado. O Roman é casado e tem um filho. Pelo menos um. Tem coisa que você não anotou no áudio? Pô, anotei tudo de importante, mano. Harmony Rios. E... Samuel Rios. Por que que é esse negócio, mano? Bolseta? É, então. Mas o que que eu faço com a bolseta, mano? Alguém morreu aqui em cima. Cara, rolou uma briga aqui. Por que que essa pessoa não tá sangrando, mano? Só foi asfixiado pelo Travifoda-se? Foi o jogador de rugby que matou essa pessoa, mano. Porque ele era forte, ó. Empurrou aqui. Levou até aqui. Sabugou esse cara. Então, eu tô achando que o... Quem que é o jogador de rugby? Eu tenho... O Elis matou um. Tá ligado? Por que que ele tá com a chave dele aqui? Ou foi alguém que tinha alergia? Não, não. Tem muitas coisas sus. Opa! O que que tá escrito aqui? Elis M. Rios. Por que que ele deixou o anel na mesa? Porque o anel não é dele. O anel era da... Da esposa, não? A Daniela era a esposa... Por que que ele deixou o anel na mesa, mano? Quem que é a Daniela? Esposa do Elis? Não, cara. Será? Ela é o destinatário? Calma, mas é que é o destinatário? Ah, Daniela é o... É o destinatário, cara. Cara, eu nunca escrevi um passão, um cartão postal, mano. Eu não sei onde bota o destinatário. Pô, tamo em 2023, só sei mandar e-mail, tá ligado? Pelo amor de Deus, eu não vou saber onde é que bota o endereço desse bagulho, mano. Me poupe, velho. Ah, então a Daniela... É a esposa... Mas por que que ele tá com o anelzinho aqui, mano? Ah, é! St. Valentine University. É dele mesmo. É do jogador... É o anel de... Do jogador de rugby dele. Por que que ele tirou o anel? Ó, pra socar a cara do irmão. 1998, rugby. Ah, então... Ele... Era... Era casado, eu acho, né? Ela não é filha do Galagô, mano. Foi ele que chamou ela. Ah, então isso daqui é irrelevante, né? O Carlos, foda-se. Eu acho. Ele tirou pra não perder na briga. É, ele precisava de dinheiro, esse cara. Mano, ele com certeza matou alguém lá de cima. Com certeza. Tá, agora a gente tem que saber a porcentagem da situação, tá ligado? A gente vai ter que ler de novo lá aquele papel da porcentagem. Tudo bem, me encontre lá fora em cinco minutos. Tô no meio de uma ligação agora. O que você quer de mim? Vamos conversar. Será que esse daqui também é divorciado? Tati, vamos lá. Preciso de ajuda agora pra recriar a cena do crime. Quantas pessoas foram mortas na mansão? Cara, pra mim foram duas. Foram dois assassinos diferentes, mano. Um foi o Ellis, com certeza. O outro... Foi o Glenn, eu acho, mano. Quem morreu foi... Não, cara. É, não necessariamente. Mas eu acho que o Glenn matou um. Eu acho que o Glenn matou o Ellis. Porque o Ellis matou o Roger. O Mano matou o cara lá em cima. Tá ligado? Por quê? Calma, quem que queria comprar? Era o Roman. Foi o Roman, então. Era o Roman que chorou? Ou foi o Roger que chorou? Quem que chorou? Não, quem que chorou foi o Roger. Quem chorou foi o Roger, mano. Tem marca de dois corpos na casa? Não, tem um só. Ah, não. Tem esse e tem o sangue só. Não tem o corpo, né? Só tem o sangue lá embaixo, não... Foi arrastado lá pra fora. Eu acho que quem pegou a arma foi o Glenn. Ele deve ter ouvido a movimentação lá em cima da treta. Tá ligado? E... Quem tinha experiência de tiro? O Glenn e o Roger. Só que o Roger não gostava de matar ninguém, mano. Ele nem o servo ele matava. Ele chorou quando ele matou o servo. Tá ligado? Eu não acho que foi ele, velho. Eita, isso daqui. Eita, não tinha visto isso. Eu, Gordon Hill, estando em plenas faculdades mentais, sem coação ou influência indevida, cumprindo o conhecimento da natureza, todos os meus bens dessa disposição, declaro que esse documento me usa o meu testamento. Por meio deste, revogo tudo e qualquer outro testamento feito por mim. Eu nomeio e designo o Félix White como representante do meu patrimônio. Caso de não cumprimento ou renúncia de sua posição, nomeio William Brandon Darby. Meus bens, quaisquer instituições como escolhido, 5% da minha riqueza. Meu amigo íntimo e mordomo, 5% da riqueza. Tá. Então teve 5% pro mordomo, 5%. Para quaisquer instituições de qualidade escolhido por Fênix. Então deixou 5% pra qualidade, 5% pro mordomo. Élis ficou 17%. Calma, o quê? Meu filho mais velho, 17% com os restantes 90%. 16% dos 90%. 14% dos 90%. E o quarto filho, 13%. Jonathan Luke, meu parceiro, conseguimos... Bem, o título e o aval do grupo ficou com ele. Contratei uma empresa terceirizada pra supervisionar a camada adicional. Primeira distribuição dos 40% finais, os 90% do restante. Ah, mas isso daqui é a resposta já? Porque ele já fez a porcentagem. Qual aquilo lá é um extra? É um adicional. Ah é, vai ter um acréscimo. Tá, então vamos lá. A gente tem que marcar aquilo e acrescentar. Tá, vamos lá. Vamos lá, ó. Élis, 17%. Pô, vou marcar aqui na voz mesmo pra ficar mais fácil. 17%. Pô, piru. Roger, 16%. Glenn, 14%. De 90? Ah, mas isso é irrelevante. E Roman, 13%. A gente só tem que saber a porcentagem que os filhos ficaram, não a porcentagem total, tá ligado? É irrelevante pro nosso caso. A relevância é quanto cada um do total de dinheiro que será disponível, a porcentagem de cada um. A gente sabe que essa é a porcentagem base. Só que eles vão ganhar um extra de acordo com a vida deles. Virou a página? Não tem outra página, tem? Meu amigo Mordão fornecerá o feedback adicional. Esses atributos analisados fornecerão 15, 10, 10 ou 5 adicionais dos meus 40% finais. É, os 40% final vai ser os extras. Que a gente já viu ali. Então, agora a gente tem que saber o que cada um tinha. Vamos lá. Chat, marca os pontos aí, ó. Seguinte. Ó, os pontos é o seguinte. Tá? Os pontos é o seguinte. Se tiver desempregado, ponto negativo. Anota aí. Desemprego. Vou anotar aqui. Pontuação. Desemprego. Menos um. Trabalho geral. Um ponto. Trabalho geral. Um. Cargo público. Um extra. Um a mais. Então, daí seria... É... Um trabalho mais um, né? Com cargo público. Posição de gerência. Mais um. Oxi. Nossa, mas, cara. Vai ficar muito aberto isso. Extra. Não. Um extra. Um adicional. Um adicional. Deixa eu escrever. Adicional. Um adicional. Se tiver uma posição de direção ou superior, dois pontos. Em seu valor total. Direção ou superior, dois pontos em seu valor total. Mano, mas isso daqui tá muito de interpretação de texto. Nada a ver? Casamento. Se forem solteiros, zero ponto. Zero ponto. Se eles forem divorciados, retira um. Divor... Menos um. Porra, velho. Se forem casados, um ponto. Um ponto. Vou tirar isso daqui que tá me atrapalhando. Cadê? Divorciado. Tem um ponto. Se for casado, ganha um. Se eles forneceram um único herdeiro homem... Um único herdeiro homem? E menina não? Uou! Se eles forneceram à família um único herdeiro homem, um ponto adicional. Herdeiro homem. Um ponto. Um ponto. Tá, é isso. Daí agora é a ordem que a gente já anotou, né? Que daí é 15% maior, segundo 10, terceiro 10 e último. Tá, aqui é mais tranquilo, porque a gente só precisa acertar o primeiro e o último. Os dois do meio, irrelevante. Tá ligado? A gente só precisa acertar o primeiro e o último. Os dois do meio é irrelevante. A gente pode fazer por... Tá, então vamos lá. Qual que era o emprego dos Mano? O Roman é pica. Porque o cara ia comprar o bagulho do pai. Então, ele era casado e tem filho. Pra mim, o Roman é o... O Roman, pra mim, é o mais ponto aqui. Tá ligado? Né? Pra mim, ele é o top one. Porque ele... Quem que era advogado? Era o Glenn, né? Era o Tocidinha. Ah, o Glenn é divorciado. Mas ele é advogado. Advogado é posição pública? Tem algum advogado aí pra mim falar? Mas ele era... Ele era... Tá, então vamos lá. Vamos supor que o Jonathan é o top one. Não é pública? Não necessariamente? Deixa eu ouvir aqui o áudio, porque... Ó, piruzinho maluco. Esse áudio aqui, a gente só pula pra parte dele. Não precisa nem pular, é só ler, na verdade. Cadê? Onde é que ele fala do advogado? Propósito... Não, é aqui pra cima. Tá, eu acho que o cara... O cara que jogava era desempregado, né? O... O Glenn. Acho que quem que era o advogado, mano? Ah, esse cara só ganhou campeonato, mas ele era inútil. Tá ligado? Com todo respeito a ele, é claro. Tá ligado? Quem que era o advogado? Era o Glenn o advogado? Era o Tocidinha? Deixa eu ver. É aqui o Tocidinha. Tá, o Roger é um chefe de sucesso. E ele é um advogado do setor público. Uhum, uhum. Então, Roger... Chefe... Sucesso. E... E o Glenn é advogado do público. Então, ele fazia trabalho público. Então, ele ganha mais um ponto. Tá ligado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, chat. Eu acho que agora a gente só tem que achar quem é o mais incompetente. Eu vou supor que o Glenn... Não, não, não. Eu vou supor que o Ellis é o mais incompetente. Por quê? Eles estavam com dificuldades, com todo respeito. Tá ligado? O Ellis... É o 5%, eu acho. Não tinha filho. Era casado. Mas ele acha que não tinha trabalho. Tá ligado? Tava passando dificuldade. Ele jogava. O top, eu vou supor que foi o Roman. Porque o cara, né? Não. É ele mesmo. Casado, tem filho. O Glenn, ele é divorciado. Hum, aqui vai ser difícil, na verdade. Porque ele é divorciado. Quem que fica pau a pau aí, mano? Quem que ganha mais? O Ellis não era casado? É, eu não sei se ele é casado. Ele tinha a namorada lá, né? Tá, vamos lá. Então, ó. Vamos botar isso. Vamos ver. Ah, agora a gente tem que saber a porcentagem, né? Tá, então, ó. Vamos supor que o maior é 15%. Então, vamos supor que foi o Roger o maior. Não, não, não. O Roman o maior. Então, vamos supor que aqui, mais 15. O segundo, o último, é o Ellis, né? Mais 5. Daí, ficou mais 10 pra esses dois. Certo? Ops. Então, faz a soma aí, chat. Roman 27, 28, na verdade. Vamos lá. Eu tenho que botar porcento? Não. Não sei. 28. Quem que ficou com 32? Cadê a porra? Onde que eu anotei? Eu sou cego? Ah. 28, 27. Calma, quem que é 27? É... Ai, meu Deus. Tá subindo o bagulho. Ellis é 27. É isso? 26 e 24. Roger e Glenn. 26. Calma, calma, calma. Quem que é... Calma. Roger é 26 e Glenn, 24. Ellis é 22? Por que que eu votei 27, mano? Eu li o chat. Alguém falou 20, 20, 27, mano. Ele tá pedindo a porcentagem? Não. Acho que... Cara, eu vou supor que eu tô certo. Quantas pessoas foram mortas na mansão? Cara! Agora, chat. Quem matou quem? Quem matou quem? Eu acho que... O Glenn... Não. Quem que é o Tossidinha? Não, não, não. O Ellis. Eu acho que o Ellis... Sabugou esse mano aqui. Por quê? Porque tem coisa quebrada. E ele era forte, tá ligado? Ele asfixiou a pessoa com esse guarda-chuva. Por isso que não tem sangue. Guarda-chuva, não. Eu falei errado. Como é que é o nome dessa porra, mano? Ai, mano. Esqueci o nome. A almofada. Só que quem que era essa pessoa? Eu acho que esse é o advogado, mano. Não, 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 não. Esse acho que não é o advogado não, mano. Cara, como é que eu vou saber? Daí eu acho que a pessoa que matou esse cara desceu. E ele que morreu aqui embaixo, mano. Ele que tomou bala aqui. Por que que ele foi arrastado pra fora, mano? Né? Acho que ele se arrastou. Você acha que ele se arrastou pra fora? Cara, pode ser o cara do rugby. O cara era fortão, né? Todo pico. Ele pode ter pulado a escada? Não, cara. Ele com certeza tomou um tiro. Porque tem uma bala aqui, ó. Ele tomou um tiro de alguém que sabia atirar. Porque foi uma bala só. E alguém que pegou a arma aqui, ó. Deixou uma arma cair. Pegou a arma daqui. Veio aqui. Toma. Eu imagino que foi... Aqui só tem duas opções. Ou foi o Glenn ou foi o Roger. Tá ligado? Como é que dá pra abrir aqui? Tem umas facas aqui, mas... Que foda-se. O que que era pra ter aqui? Uma faca aqui embaixo. Matou quem... Olha o cartão na maleta. Já olhei, cara. É o cartão de verme. E atrás tá escrito... Ahn... Ligue pra mim. Preciso de alguém pra supervisionar um contrato comercial. Será que quem escreveu isso foi o cara que queria vender? Porcentagem tá errado. Deu 100%. Tem que dar 90%. Cara, não, velho. A porcentagem era o que restou dos 40, mano. Não tem que dar 100 isso daqui. Calma. Isso aqui não tem que dar 100. Número. Tá certo, eu acho, aqui. A porcentagem, mano. Sei lá, velho. Mas deu 100? Não, deu 100. Foda-se. Tá certo. Qual o número que vocês querem olhar? Número do cartão? Ah, mas... Por que que tem... Por que que eu... Não entendi. 723-301-9924. É, chat. Fudeu, mano. Cara, só precisava descobrir quem que é essa pessoa aqui, mano. A gente pode ir no chutômetro, tá ligado? Ver se a gente acertou. Eu acho que foi o Ellis. Matou o Glenn. Não, 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 não. Calma. O Ellis matou o Roger. E depois o Glenn atirou no Ellis. Calma, deixa eu confirmar. Quem que é o Roger? Não, não foi o Roger. Matou o Roman, eu acho. Não. Por que que ele... Ou matou o Roger, porque o Roger ficou com mais porcentagem que ele. Cara, pode ser o Roger. Pode ser o Roger ou o Roman, mano. Pra mim, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que é o Roger, na verdade. Eu acho que é o Roger. O que que vocês acham? Vale a pena? Eu vou meter. A gente não tem nada a perder. Caralho, faltou acertar um. Despertamos duas de três. Tá, calma. Qual que a gente errou? Agora é foda isso, né? Qual que a gente errou? Será que eu errei a morte? Calma, calma, calma. Agora eu preciso... Ou será que eu errei quantas pessoas morreram? Porque morreu só um na mansão? Porque o outro se arrastou e morreu fora? Pô, pode ser isso? Só um morreu na mansão, porque o outro morreu fora. Será que a gente acertou? Ai, a gente errou a mais idiota. Não, a gente acertou. Foram dois mesmo. Tá, calma aí. A gente vai ter que descobrir o que a gente errou agora, chat. Calma, calma. Morreram dois na mansão mesmo. Não, não. Essa ideia a gente acertou. A gente errou quem matou? O Roman? Tá errada a porcentagem. Cara, eu tenho quase certeza que a porcentagem tá certa, mano. Eu acho que eu vou mudar só o Roman em vez do Roger. Porque como o Roman quis comprar a empresa, eu vou botar aqui Roman em vez de Roger. Porque são três. Então, isso conta como um, isso conta como dois, e isso conta como três. Então, se eu tiver acertado aqui, se tiver errado... Dois de três. Não, a gente acertou a porcentagem. A gente errou quem morreu. A gente errou quem morreu. A gente errou quem morreu. A porcentagem tá certa e o dois tá certo. A gente errou quem morreu. A gente errou quem morreu, só. Tava escrito Roger duas vezes. O mordomo? Você acha que foi o mordomo que morreu? O Ellis matou o mordomo? Não mudou o de baixo? Mas o de baixo tá certo. Eu ainda acho que o Ellis... Não, não, não. Calma. Calma, 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 buguei. Não, não, não. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. O Ellis matou o Roger e o Glenn matou o Ellis. É isso que eu... Calma, tava errado, então. Eu tinha escrito errado. Aí, o que eu vou trocar é só de Roger pra Roman, caso. Porque eu acho que foi isso que aconteceu. Vamos ver. Agora eu boto o Roman. É, não, não. Cara, vai ser difícil saber quem morreu, hein. Será que foi o mordomo, mano? Não, o mordomo tá vivo. Ele que deu o depoimento pra polícia. Não, o mordomo tá vivo. O mordomo deu o depoimento pra polícia. Não tem como ter sido o mordomo. Basta ver os dados? O que que tem os dados, mano? Sobrou dois dadinhos aqui, mano. É um dodinho do Samuel. Quem que é Samuel? Os filhos, né? Ah, o que que eu ia mudar aqui pra Roman, né? Eu escrevi o nome do resto do pessoal, certo? Não, erramos ainda, chat. A gente ainda errou quem... Agora, a questão é qual que a gente errou. Porque são quatro, velho. Esqueceu a parte que vai ficar pro mordomo. Gente, o que que tem... A parte tá certa, gente. Esquece a parte. A parte tá certa. É quem matou quem agora. A parte tá certa. A gente acertou dois de três. Falta só acertar quem morreu. E o mordomo tá vivo. Porque foi o mordomo que deu o depoimento pra polícia aqui. Ops, aqui. O mordomo tá vivo. Foi um dos... Da família aí que morreu, tá ligado? Então, ó. Uma pessoa tava aqui. Eu tô achando... Ó, quebrou um vaso, tá ligado? E morreu aqui. Eu acho que... Por que que a almofada tá aqui? Não sei, mano. Eu acho que ela foi sufocada. Aí tem o telefone. Com as mensagens. Lembre-se de preparar seu discurso até sexta. Ou seja... É um dos irmãos que ia discursar. Tá ligado? O Ellis foi o primeiro a morrer, já que não podia fazer barulho. Como assim? E se, chat? Calma aí. Deixa eu fazer uma inversão de valores aqui. E se foi o Roger que matou o Ellis? Por quê? Porque ele se arrastou. Ele não matou o cara direto. Porque ele não gostava de matar as pessoas. Ele só deu um tiro nele. Filha da puta! Que difícil! O inferno! Porra, a última mensagem excluída do assassino. Oxe, como é que eu vou saber o número do assassino, mano? Só tem dois telefones na cena. Não tem como descobrir o número do assassino, mano. Antes deu o B? Não tinha dado o B antes? Boa sorte. Ellis é com dois L? Ué, e tá com dois L, né, meu príncipe? Kat? Ah, foi o Félix que mandou essa mensagem pra ele. Então esse número aqui é do Félix. Ó, 3, 4, 8, 305, 14, 9, 2 é o Félix, tá? Deixa eu ver essa merda. Tô cansado da atitude dele. Então o plano ainda tá de pé, certo? Nós três concordamos que ele precisa ser colocado em seu lugar, certo? Não posso acreditar que vamos fazer isso. Você sabe que meu filho te admira. Ligar pra Félix pra uma atualização. Dia 7 do 5. E aqui? Aqui não tem o número dele, né? É o cara que tem filho? Então. Calma. Não posso acreditar. Você sabe que meu filho te admira. Meus filhos, ele fala. É alguém que tem mais de um filho. Quem que tem mais de um filho? Ô, piroca. A não ser que a tradução esteja errada, né? O Roman tem filho? Não, eu acho que eles estão falando isso pro Roman. Porque eles estão conversando... Parece que depois que o Roman quis comprar a empresa, né? Parece. Tô cansado. Ó, 16. E já que foi acontecer isso? Dia 10? 10 de maio. Poxa, isso daqui é tipo 6 dias... Calma. Cara, estou cansado da atitude dele. Então o plano ainda está de pé. Nós três concordamos que ele precisa ser colocado em seu lugar. Agora eu não vou parar de jeito nenhum. Já consigo imaginar a cara dele quando eu jogar sujeira pra cima dele. Você sabe que meu filho te admira. O que é de se esperar. Apenas tenha certeza de que meus filhos não estejam por perto. O Elis matou o Glenn? Cara, o Glenn falou no ouvidinho do Roger. Então... E se na verdade foi o Roman que matou o Elis? O advogado, mano. O advogado... Não, gente. Não foi o advogado. Foi as famílias, mano. Não tem. Não foi o advogado. Num depoimento falar que só tinha eles em casa. Já tinha todo mundo indo embora. Só tinha a família, mano. Eu acho que tava todo mundo querendo matar o Roman. Porque o cara era o Pica, né, mano? Quis comprar a empresa do pai. Deixa eu ver. Porque ele recusou ser gerente. O outro falou que não recusaria ser gerente, né? Acho que foi o Glenn. Ou foi o Roger que falou que não recusaria ser gerente. Eles estavam mancomunando pra matar o Roman. Só que o que que aconteceu? E se... O Roman matou o Elis, na verdade? E aí... O Glenn matou o Roman. Lá embaixo. Ah, vai te tomar nesse teu cu. Gente, esquece o mordomo. Pelo amor de Deus, cara. O mordomo chegou depois, velho. Esquece o mordomo, velho. Simoneto, RAP Plus 22. Victor, RAP Plus 20. Sabia que Sherlock Holmes não existiu? Não. Não foi o mordomo, cara. Foi os... Os herdeiros aí. Foi os herdeiros, mano. Só preciso descobrir qual é o herdeiro. Mano, o Leca, RAP Plus 27. Maria, RAP Plus... Um ano. Bebê Luna. Bebê Luna. Não sei, RAP Plus Sub. Guto Donald, RAP Plus 48. O número das pessoas que tem o filho e os filhos são diferentes. Como assim? Cara, é verdade. É um grupo isso daqui? Não posso acreditar. O que vamos fazer? Você sabe que meu filho te admira. O que é de se esperar? E o outro falou dos meus filhos. É verdade. Os números são diferentes. É um grupo do Zap, mano. Ele apagou o número 1311, que é esse aqui. Esse aqui é o número apagado. Tá, quem que tem filho? Então, ó. O advogado tem um filho. É o Glenn. E... Quem tem mais de um filho? É! O Glenn tem a Rugby. A Ruby, quer dizer. O Roman também tem filho. Mas quem que eles iriam querer matar? Será que eles mataram... Será que eu tô... É os filhos querendo matar realmente o advogado? Ou... Não, o mordomo não é que o mordomo tá vivo. Porque ele fala filhos? Então, mano. Mas os filhos... Tem esses dois negocinhos aqui. Que eu acho que é... Ó, Harmony. A gente não sabe quem é. Filho de alguém. E Samuel. Quem que trouxe essa bandeja aqui, mano? São os filhos do Roman? Agora a questão é quem que eles mataram, mano? Será que eles tentaram matar o cara que o véio deu a... O Félix White? Não cumpri... Calma. Em caso de não cumprimentou renúncia, nomeio William Darby. Quem que é William Darby? Então, caso ele não... Não fosse cumprir... Ah, o Félix é o mordomo, mano. E aí, chat? Aparecer naquele filme com o Daniel Craig, Knives Out? É, mano. Inclusive, eu amo esse filme. Eu amo o 1 e o 2, mano. Adoro investigação. Adoro o Rudanity, tá ligado? Esse daqui até agora... Esse primeiro caso foram os melhores, mano. Porque esse daqui realmente tá muito foda de descobrir quem foi, mano. Adoro isso, mano. Por que a chave dele e o anal dele tá aqui, velho? Cara, tamo com dificuldades, mano. Cara, podia falar pelo menos o que eu acertei, né, jogo? Pô, eu sei que ia ficar mais fácil, mas... Cara... Ó, isso tá caído. Ele, acho que eles bateram aqui. Tá faltando uma gaveta... Ah, não. Algum celular caído aqui? Não, só aquele, né? 13 e 11 é o número do cara, né? Ah, não. Mas, ó, 5 e 7. 14 e 9 e 2 é o mordomo, mano. 14 e 9 e 2 é o mordomo. Esse é o mordomo. Se dois morreram... Então, dois morreram, mas foram dois irmãos? Não, tem uma bala aqui. Alguém deu um tiro daqui, ali. E daí essa pessoa caiu e... Não sei se ela se arrastou ou alguém arrastou. Então a pessoa matou alguém aqui em cima. Ele deixou a chave dele aqui pra não fazer barulho. Esse foi o... Não, não faz sentido. O Glenn era o Tocidinha. Foi o Ellis que matou o Glenn lá em cima. Porque o Glenn tentou matar ele. E... E daí o Roger meteu bala no Ellis. Porque o plano era eles matarem o Ellis. Por algum motivo. Porque ele era o mais incompetente aí da família. E tava dividindo dinheiro com o cara incompetente. Tá, aí eles falaram. Não, vamos matar esse moleque que ele é incompetente pra caralho. Tá ligado? Tá, aí o Glenn chegou lá pra matar o cara. Só que o cara é forte. O cara é jogador de rugby. Tá ligado? Rolou uma briga. Pau, cara. Força. Tá, aí o Ellis, como ele é forte, ele matou o cara enforcado. Enforcado não. Arsfixiado. Ele falou. Mano, tô fazendo muito barulho com as minhas chaves. Veio nesse quarto. Dropou a chave aqui. Tirou o analzinho da mão. Pra sair na mão com o Snilba. Pegou o taco de golfe. Falou. Agora eu vou acabar com esse Snilba. O cara é que se foda. Desceu. Não sei, porque o taco ficou lá. Não me pergunte. Desceu. Falou. Tomou uma bala. Tomou outra. Caiu no chão. Foi se arrastando, tá ligado? Foi isso mesmo, caralho. Chupa. Foi isso mesmo, mano. Toma essa reconstrução do Sessai, caralho. Tome, então. Ih, quem era o filho favorito do pai? Cara, o Roger, mano. Cara, não sei. Eu não lembro nem o nome dos filhos. Será que era o Ellis? Quem era o filho favorito do pai, mano? Cara, eu acho que foi isso. Ó, na minha cabeça, tá ligado? Na minha cabeça, o Roman, vocês acham que era o filho favorito? Só porque o cara era pica, mano. Só porque o cara tinha empresa, tinha família. O Mordomo? Não, né, cara? Ali... Mano, por isso eles tiram zero na porra do Enem. A pergunta é, quem era o filho favorito? O Mordomo é a porra do filho do cara, irmão? Daí você chega no Enem e fala Nossa, tirei nota 10. Por que será? Por isso, né, velho? É brincadeira, né, irmão? Que pariu, velho? Só pode ser, né, mano? Plot twist, ele era filho. Ah. Não, eu botaria o Roman... Cara, mas pra mim, por que que eles foram matar o Ellis? Porque o Ellis, mano, ele não fazia nada, eu acho. E, né, ele não tinha filho, ele não tinha nada e ainda ficou com uma porcentagem lá grande, né, grande. Daí eles falaram, porra, mano, moleque faz nada da vida e vai ficar com quase 30%, sei lá, mano, 20%. Vamos sabugar esse tiozão aí, só que ele era forte. Daí eles lá, eu recriei a cena, né? Lá no segundo andar tentaram pegar ele, o Glenn, só que ele era forte. Ele conseguiu asfixiar o Glenn e daí, quando ele desceu, alguém que tava lá embaixo pegou a arma e matou ele. E ele se arrastou pra fora, tá ligado? Quem que foi que eu botei que matou? Foi o Roger ou... É, o Roger, foi o Roger. Porque o Glenn tinha morrido lá em cima. E o Roger, eu acho que ele não atirou pra matar porque ele não conseguia matar. Por isso que ele se arrastou pra fora, porque o Roger, ele atirou, provavelmente, não sei se foi na perna, tá ligado? Mas... Como ele não gostava de matar nem animal, imagina um humano, né? Aí ele atirou e não matou o cara com uma bala, tá ligado? Daí o cara se arrastou pra fora ainda. Por isso, o Roman é o favorito, é. Tudo respondido. Cara, eu achei. Essa última, pra mim, foi o melhor. Tranquilamente, foi a mais legal de investigar, tá ligado? Tranquilamente. A primeira foi muito legal. Porque tudo se ligava. Os outros aqui, sinceramente... Ok. Fui ok. Mas... O primeiro e o último foram os melhores, mano. É... Sei lá, cara. Me diverti muito com o primeiro e com o último. Foi mais parecido com o Penscreek, essa extra, né? Essa extra foi muito legal. Cara, porque teve mais... É coisa mais interessante pra ver, né, mano? Tipo... Sei lá, cara. Sabe o que eu acho que ia fazer um bagulhinho legal? Sempre que você entra... Igual no tutorial. Quando você entra, no caso, você tem pelo menos um backstory ali do que rolou. Ah, não. Você tá aqui porque aconteceu isso e você tem que descobrir por que que aconteceu isso. Mas o jogo só te joga lá e você tem que descobrir. Daí você fica meio... Tá, mas... Pra que que eu tô aqui, tá ligado? Tipo, pô... Tá bom, vou ficar lendo oito cartas pra eu descobrir o que aconteceu. Mas, pô... Por que que eu tô aqui, né? E ia ser legal também se quando você concluísse... Ele falasse mesmo o que aconteceu, né? Pra ver se a gente tirou a conclusão certa, né? Ou não. Ou fica no ar. Mas eu acho que... Eu acho que ia ser legal. Não sei. Né? Só pra gente saber se a gente... Só... Tipo, só falaria aí se você tivesse 100%, né? Você acertar só quatro perguntas, não. Tem que acertar todas. Daí sim o jogo te falava. Ah, não. Porque aconteceu isso. Né? Ia ser legal a gente saber o caso, né? Que eles pensaram. Porque eles fizeram esse caso, eles pensaram num caso, né? Eles pensaram no que aconteceu. Queria ouvir. Se eu tô certo, né? No que rolou. Mas... E tem muita coisa pra ler, eu acho, mano. Acho que ia ser legal se tivesse mais coisa... Observação só. Tipo essa daí de ver a bala no chão e falar... Ah, tá, ó. A bala tá aqui, ó. Né? Chegou uma hora que cansa de ficar lendo, mano. O diário dos caras, velho. Porra. Mas, pô. Eu gostei do jogo. Eu acho que o primeiro e o último caso foram os melhores. E os do meio ali foram ok até. Legalzinho, mas... É isso, chat. 100%, hein? Foi legal, mano. Foi legal. Me diverti, hein? Me diverti. Aí, ó. Tudo correto. GG, mano. Pô, muito bom, mano. Bom. Era só 30 minutos? Porra, foi mais de 30 minutos, né? Chat, mais um jogo platinado por Next Stage Brazuca, conhecido como Alanzoca. Tá? Mais um jogo é o rei do platina. 3. Next Stage. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.